Teteu 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 Samtomo Teteu 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 Sem peculiar Asi Asi Bom dia. Então, quando você fizer um fone, a gente não se ver é baleira, você pode mudar um fone de manhã para o maracilha da manhã? É isso aí! Você vai falar que alguém que tem a cr mention, mas eles nãoham os fone de manhã. Mas eles falam tudo bem. Não há eles falam tudo bem. Mas eles falam tudo bem juntos e fone de manhã para fazer a manhã produzir a manhã. Você vai falar isso. Mas eles falam. Você não vai virar! Você se carrega? Você vai virar? Mas não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Nonsense. Apiou? Eu acho que você pode dizer... Você tem de vergonha no caso. Você tem de vergonha no caso. Você tem de vergonha no caso. Eu tenho de vergonha no caso. E isso é o mais interessante que eu não fiz. Porque eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu fiz isso. com uma experiência similar. Nós não temos nada. Você pode fazer isso? Sim, sim. Ok, vamos lá. Obrigado. 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 Eu não quero dizer que eu estou aqui. Eu não quero dizer que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui sim. Eu vou dizer que eu sou ahwon ande, eu obviamente não quero dizer que eu quero dizer. Eu realmente perdi e e se eu nascer na minha vida e não tenho certeza E não existe którą, ela não funciona, mas faz o que quer que você possa fazer. Então depois do que a gente que quer ser uma avivinha, eu vou te entender e jaudir o que é isso. Você pode gostar desse assunto. Um interesse, eu te faço, você que eu te falo, eu te soube Thadim, eu te perdoe, tu te pê-la bem. Eu te quero fazer isso, Quem é que você quer te dizer? Como você pode fazer o que você faz? Você pode se manifestar progresso? Eu não confio. Você pode me esquecer? Você pode não se esquecer de miro, mas eu não confio. Você está dando parte, porque você fala que vai voltar para você. Vai voltar para você. Não se preocupe. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Ah, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema. Qual é esse vídeo? Vamos lá! Vamos lá! Vai lá no Kawas! Obrigada! Vinh Catarralboa emsterdam! Um grupo está com diferente. Eu apurtei,uche,'e,e,ame. Aí, oletei,oletei... Ele disse que você tava aqui emagas vamos ficar aqui Quero fazer, pra ligar assim a você pegar Isso nós estamos valendo Thatá, será que isso... café! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Inscreva-se. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado. Eu quero ser fechado. Vamos lá. Você sabe que não vai ser fechado? Ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado. Então vai ser fechado. A minha mãe, eu vou fazer. Eu sou a mãe. Eu vou falar que não me tá fazendo isso. Eu não aprendi a minha parte de PayPal e a minha mãe como le custo de essa casa. Eu vou falar assim. Eu nunca fiz isso durante essa casa. Eu não me convivei. Agora eu não me vou apoiar. Porque vocês me vão entender. Eu não me disse quando eu me disse. Eu fio a minha. Você não pode fazer isso, eu fio a minha. É isso aí. O que você vai se fazer? Cochile. Sim, isso é bom. Você vai se fazer? Ah, não. Não é isso aí. Você vai se fazer? Você vai se fazer? Eu não vou... Você vai se fazer? O que você vai se fazer? Você vai se fazer? Eu te amo. Abre a shop rice. Você tem como comunhão. comunhão. Ele só tem uma comunhão onde seman. Com certeza. Deve ter uma comunhão onde seman a comunhão. Com comunhão onde seman. Você quer uma comunhão onde? Esses são os que eu acho que estão em seu nome. Que não se desculpa. Você é algum problema? Você não se desculpa. Sim. Remy... Não, você não está comendo isso. Remy, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que não seja? A ver que é o que não está mais. Para que não tenha um negócio. Você não tem nada que te dizer que não tenha nada que te dizer. Eu não tenho nada que me diga. Nos olhos fecham. É assim que eu toco. E você não quer que eu diga? Desgrediões que elas nunca falam. Cadê que você quer que ela entre? Eu te não tenho nada. É a mulher que eu tô, ser. Você quer que ela nunca se tivesse. Certo tivesse que pedir um lugar para você. For sure. Ah, very sure. Então, vamos lá. Sim, sim. Então, essa é a razão de porquê. Você tem que fazer isso. Eu disse que se torna a violação para fazer isso. Você tem que 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 fazer isso. Ah, muito claro. Ok. Obrigado. 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 Você tem que fazer isso. Você não sabe que a pessoa vai conseguir. Não tenho sentido. Não tenho sentido. Você tem que fazer isso. Faz o conhecimento. Não gosta dela. Você tem que fazer isso. Muito. Antes do que você possa fazer isso. Você pode fazer isso. Ah, não é? melhora você mente que ela era o que você fez. Você tem que fazer isso. Então, você fica bem? Quero? Ele tem a ser uma coisa que eu não sei. E eu não sei. 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 O que? Vamos dizer. Por que você está ali? Quem está ali? Quem está ali? Quem está ali? Eu estou aqui. E me sento sua sursino, eu estou aqui a minha fonte. Não, não vou te dizer. Não faz parte de uma rede de fonte. Você te vê que que quando eu fiz uma testa, eu tenho dado uma fonte aí. Isso significa que não a gera fonte. Você não pode? Faz parte para uma fonte de uma manchimia. É mesmo? É mesmo? Essa é a o que eu vou ficar. Eu estou aqui. Ok. Eu estou aqui. Eu não tenho nenhum problema, mas não é necessário. Eu não sinto muito mais um problema não é que eu te mandei. Eu não tenho ainda que eu consegui. Eu vou agora. Porque eu vou chegar noες... E eu vou. Ah você é isso mesmo. Você sabe se que tem um problema? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque o qual é o que a gente faz? A gente faz isso. Que eu estou fazendo isso. Então, a gente faz isso. Eu sou a fazer isso. Isso é tudo isso. Mas não tem problema. Não tem problema. Isso faz isso. Quando você faz isso. Não tem problema. A gente faz isso. Não tem problema. Mas agora temos que fazer essa posição, não estamos apenas comendo. Vamos lá. Agora eu vou ficar aqui, mas como nos concelos. Nós vamos lá. E aí vamos lá. Nós estamos comendo o que é a bolsa. O que? É que não, é que é o que eu estou? É que os contêem-nos, eles não estão tão cansados? Estão? Não. Não, 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 não. Não sei se é bom. É bom. O que é? Um velhinho brindão. Esse aqui é. Olhe. Aí você vai? Eu vou ficar, vai. É bom. É bom. Você tem um velhinho. O que é bom, né, menino? Um velhinho e um ar. Uma legão. Ei, queroixar parte. Ótše, ótše. Ótše parize. DихrichtíHAN, bom dia. Todos são andas! Som-te porque o cara é pintar. Tem que fazer um Fire Mitre? Fiquem-te enquanto o cara é riu que desim, Peguem-te como bah hum. Quem te mostrar? Quem tá escrito? Qual sabe que toda a gente tem a relação a ele que faz? Odum! E o panni procurando, devemos fazer a vida nossa. O台 dele vai passar porque… em relação ao filosófico de Kongrejuku ótimo e e Apenas amigas e inveja a mim. Ok, eu vou te dar o olho pra mim agora mesmo. Ela te abontou a matar. Sua como? Sua como? Agora vamos para mim. Não, não, não. Não me deixaram. Não se me deixaram. Então, vamos lá, vamos lá. O que você consegue fazer isso? E agora... Ok? Não, não. É bom. Eu quero ver isso. 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 É bom. Ok. Não. Eu quero ver o meuu. Meu bebê. Eu amo ele. Você vai ver isso. Você vai ver tudo e do que você quiser? Sim. Eu amo você. 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 Eu amo você.